Música O árbitro já acertando ali o seu relógio e a bola está rolando, começam as emoções de Vasco da Gama e São Caetano, quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro um jogador apenas na barreira, pediu o goleiro Luiz a movimentação na altura da marca do pênalti, Paulo Sérgio bateu para o gol, a bola passa ali pelo Newton que perigo, e a bola foi para fora, PFC 100% futebol Ramon vai apertando o Vasco pode apontar o cruzamento, levantou na área, não tinha ninguém ali Hummm Ô Lino, só o Caetano quer ajudar o Vasco? Que canelada, que coisa feia, né? A bola veio sob medida para matar, chutar, tirar, até para tocar para esse canteio, mas não para tocar raspando Não tinha ninguém perto dele Mas passou pertinho, né? A bola veio para o Carlos Alberto Newton Newton Vai bater para o gol, ele bate forte, bateu para o gol, defendeu o goleiro Luiz Newton Carlos Alberto Pimpão Carlos Alberto Vem o Vasco, cruzamento, toque de cabeça Ela vai para fora Tentativa do Rodrigo Pimpão Não pegou do jeito que ele queria, né? Parecia que estava faltando giz ali no taco, né? Como se fala na sinuca Veja de novo A bola resvalou na cabeça do Pimpão, Lino Não corresponder, vai dar espaço logo, logo para alguém, olha aí Olha a saída de bola terrível do Vasco Luan tentou por cobertura, a bola foi embora Carlos Alberto Léo Lima Passou Paulo Sérgio Boa bola no vazio para o Paulo Sérgio Dominou dentro da área, bateu para ninguém Ninguém fechando por ali Aí é a hora que o Vasco sente falta daquele atacante de peso, né Lino? Aí você vê a importância do Léo Lima Um jogador que tem que fazer isso que ele fez agora Para no meio campo, levanta a cabeça, acha um lateral Ele tem duas opções maravilhosas pelos lados do campo Quase 40, autorizado, correu para a bola Paulo Sérgio levantou na área E o toque de cabeça, o Luiz pegou O Luiz deu sorte que a bola foi em cima dele Toque do Elton Veja de novo, ó Por outro ângulo, o Elton ganhou E o Luiz Ramon carregou, entrou na área Ramon bateu direto para o gol Pegou o Luiz Reinsiste o Vasco Ainda o Ramon Cruzamento para trás, o assistente disse que não saiu não Dois minutos Vamos a 47 Jogo fica agitado no finalzinho do primeiro tempo Ó, e agora uma entrada forte Cartão amarelo vai ser expulso, ele tá fora É o Elton, né? É o Elton que já tinha cartão Mas que grande besteira Um carrinho ridículo na linha lateral Completamente desproporcional O uso de força do jogador do Vasco Realmente um lance para ser lamentado E o torcedor já começa a chamar o Elton de burro Mas foi uma grande burrice mesmo Uma bola morta na linha lateral Ele precisava entrar desse jeito? Não havia necessidade nenhuma Não, é um lance até Olímpio, não sei se você vai concordar comigo Para a direção chamar o jogador E saber o que foi isso, né? Falta para a equipe do São Caetano Olha o Irã Ajeitou Perna direita Fernando Prás deu um tapinha nela Jogou para fora E o árbitro encerra o primeiro tempo Com um lance bonito ali na finalização do Irã E a defesa do Fernando O Vasco vai empatando com o São Caetano 0 a 0 E o Vasco tem um jogador a menos Ela defesa do Fernando Agora para o outro ângulo Vamos até o gramado com o Carlos Ferreira E a bola está rolando para o segundo tempo E eu queria saber do Carlos Eduardo Lino O que ele acha da expulsão do Donival Júnior E agora o contra-ataque é do São Caetano O Luan já está pronto ali para voltar Marinho Ajeitou com o peito Saiu o Fernando Olha o Fernando Depois teve que dar um drible no Gerson Torcedor do Vasco Fica animado com o goleiro Fernando Carlos Alberto Falta nele Jogo agitou hein Lino O Vasco precisa compensar o jogador a menos Primeiro no posicionamento Na mobilidade dos jogadores E com vontade também É o que o torcedor está tentando fazer agora Empurrar o time para ver se com essa vontade Que demonstrou agora o Fernando Prazo O Vasco consegue crescer na partida O Vasco vai ter que aproveitar As bolas paradas na intermediária Para tentar achar alguma coisa lá dentro Se não der no toque de bola Vai ter que ser nesse chutão para a área Vai ter que ser no abafo Olha aí a jogada pelo lado direito O cruzamento Era para o Carlos Alberto O tapinha do Luiz Olha a bronca do Luiz Está nervoso Cruzamento do Paulo Sérgio Quase foi parar dentro do gol Ela acabou ficando no perdigão E o contra-ataque é bom para o Betinho Vai se mandando pela direita Vem o São Caetano Betinho bateu para o gol O Fernando Foi lá e fez a defesa O goleiro do São Caetano Perdão O goleiro do Vasco caiu ali Pegou o chute do São Caetano Fernando Praz atento Veja de novo A bela defesa do goleiro Autorizado Correu para a bola Paulo Sérgio Centrou Passou ali o toque da do Hernani Emendou o Jean Hernani Desequilibrado O toque do Edgar De cabeça Pegou o Luiz Zero Vasco Zero São Caetano Bola esticada pela esquerda Vem o São Caetano É, Beto Ribeiro A bola sobra O toque Fernando Já não vale mais nada Porque o Marinho estava impedido E participou do lance Que defesa do Fernando Praz Olha Olhando o Fernando Foi um achado Porque está dando certo Com a camisa do Vasco Que goleiraço Que defesa A batida foi muito bonita Um chute de primeira No canto O goleiro se adiantou Se posicionou Se esticou Pegou a bola Que lance bonito Os dois O chute foi bonito A defesa foi maravilhosa Olha o Vasco Tentando ainda a vitória Vem com o Hernani Tem o Edgar na área Cruzamento Edgar chegou E a bola passa O Hernani fez tudo certo Cruzamento pro Edgar Veja de novo Furou O atacante do Vasco Muito bem Termina o jogo Zero para o Vasco Zero para o São Caetano O Vasco Fica com 10 pontos Em quarto lugar E a equipe do São Caetano Quatro pontos Na décima sexta Posição Onde você é o Savo Oborn O år Onde você é o Se inscreva E em Transpect Federal